Música Os alunos da escola Visconde de Mauá do município de Portão que vão representar o Brasil na competição internacional The Mind Olympics visitaram o governador José Ivo Sartori na tarde desta quarta-feira. A competição realizada anualmente pela MindLab utiliza a metodologia de ensino com jogos de raciocínio integrado a grade de aulas e busca estimular o desenvolvimento de habilidades cognitivas e socioemocionais. Então a gente aplica essas habilidades nos jogos onde eles se concentram muito e desenvolve o raciocínio, a parte intelectual, a parte social, a parte ética e a parte emocional. Os alunos estão na expectativa para a etapa internacional que acontece em junho na Turquia. Porque eu vou representar ao máximo o Rio Grande do Sul, a minha escola e o país, mas principalmente a minha escola. Muito orgulho da nossa família, da nossa escola e a gente tem uma experiência muito grande, a gente se concentra bastante, nosso time está muito forte. Música Música